Olá, meu Brasil! Estou aqui de novo. É questão dos meus dois irmãos e localizamos um Antônio Gomes de Moura. A questão do Ivaldo, a gente não tem nenhuma notícia dele. Gostaria de vocês compartilhar esse vídeo. Ivaldo Gomes de Moura nasceu em Porongatô, Goiás, mas foi criado em Gurupi, Tocantins. Quando ele estava com 14 anos, ele foi morar com um padrinho dele chamado Nastaço. Esse Nastaço, ele tocava na época uma oleria de tijolos. E a última vez que a minha mãe viu ele, o Ivaldo, ele estava com 14 anos, quando uma mulher chamada Maria Gurupi, que ela residia na cidade de Gurupi, Tocantins, levou ele até a minha mãe para passar as férias. Depois, retornando para Gurupi, para ficar com o padrinho dele, chamado Nastaço. Quem conheceu esse homem nessa época, que possa entrar em contato comigo. Eu sou aqui de Sinopi, mas eu nasci em São Miguel do Araguai, fui criada em Porongatô. Então, eu peço ajuda a vocês, que vocês podem entrar comigo no telefone 014-669-84-34-97-73. E eu peço ajuda a vocês aí de Gurupi, principalmente o pessoal de Palmas, sobre a questão do meu irmão Antônio Gomes de Moura. Quem conheceu Antônio Gomes de Moura em Palmas, para nós da família, o apelido dele era Tota. Mas, para muitos que conheciam ele, até a notícia que chegamos na nossa mão aqui da família. Era Nego Tonho. Quem conheceu um homem, em 2007, que vendia picolé, na cidade de Palmas, Tocantins? O meu irmão, dia 4 do 9 de 2007. Alguém que possa ter uma informação sobre esse caso que aconteceu com o meu irmão. Ele era vendedor de picolé. Numa base de umas 6 horas, no dia 4. Ele chegou a desmaiar e foi levado para o SAMU, para o hospital regional de Palmas, Tocantins. Ele deu a entrada às 6h30 da tarde. E, às 22h, ele veio a óbito. Ele faleceu. E, porque para nós, assim, é como se... Que estava muitos anos procurando ele, de repente, né? Mais de 20 anos procurando. E recebeu essa notícia, né? Então, pela notícia que nós recebemos do ML, ele deu um infarto e veio a falecer. Então, se vocês conhecem esse caso, pode entrar em contato comigo. E queremos já agradecer um senhor que é amigo dele, que não deixou o meu irmão enterrar como indigente na época. Esse homem se chama João Batista Gonçalves. Ele ajudou o meu irmão no hospital, no ML e no cartório de Palmas, Tocantins. Quem conheceu João Batista, ou ele, puder chegar em mãos a ele, esse vídeo, João Batista Gonçalves, pode entrar em contato comigo. Eu peço, pelo amor de Deus, que a gente queremos saber, é a família, né? Foi uma notícia, um baque, mas a gente queremos saber desse amigo dele, que não deixou o meu irmão enterrar como indigente. Se o meu irmão deixou filhos, a gente gostaria muito de saber. João Batista, na época, era motorista. Ele residia em Palmas, mas a cidade atual dele é de Sérgio, Goiás. Mas, na época, ele morava em Palmas. Foi onde que ele veio a ter conhecimento do falecimento do meu irmão. E, através dele, a gente queremos ter mais notícias sobre o caso, se deixou filhos. João Batista residia no endereço, ele morava na 406 Norte, quadra 9, lote 20, em Palmas, Tocantins. Então, eu peço a vocês, meu povo de Goiás, de Gurupi e de Palmas, que se em 2007, vocês vão ter conhecimento desse caso que aconteceu na data 4 do 9, de um vendedor de picolé que chegou a desmaiar e foi levado pelo SAMU para o hospital regional de Palmas, Tocantins. Gostaria muito que entrasse em contato comigo e pudesse me dar alguma notícia sobre a questão desse caso. Porque, infelizmente, para a nossa família, é muito importante a gente saber um pouco da vida dele, de quem conheceu ele e se ele deixou filho. E, desde já, eu agradeço o Jornal do Maranhão e o Alessandro, o Jornal do Tocantins, que está à frente e pudemos chegar e desvendar esse mistério que a gente estava há muitos anos procurando. Então, eu agradeço a vocês também que compartilharam aquele vídeo que eu postei. E peço aqui, humildemente, que vocês possam compartilhar esse vídeo e possam ajudar essa família que hoje mora em Sinop. Eu agradeço a todos vocês e que Deus abençoe vocês e eu conto com a colaboração do povo de Palmas, Tocantins, que possam me ajudar. Que você, João Gonçalves, que possa entrar em contato com a família. João Gonçalves, João Batista Gonçalves. Por favor, a família tem mais a agradecer a você e ter alguma informação. E, no caso do Ivaldo, quem conheceu Anastasio, Maria Gurupi, que possa entrar em contato aqui e possa dar uma informação. E, até o momento, não tem nada dele que ele faleceu e nenhuma notícia dele vive. Mas, que a gente gostaria muito de reencontrar a família, principalmente para a minha mãe. Uma alegria muito grande de saber que o outro filho dela pode estar em qualquer lugar do Brasil. Então, eu conto com vocês, meu Brasil. Vamos compartilhar esse vídeo. Obrigada a todos que estão me ajudando nessa caminhada. Obrigada. Vamos compartilhar. Obrigada.